Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desmontar e montar ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, essa desmontagem não perde a garantia não, tá? Então essa parte, pelo menos você pode desmontar, tá? Para fazer a limpeza. Então vamos lá. Aqui tem essas travinhas. Essas travinhas não são difíceis não, tá gente? É só puxar, você puxa ela, ó, puxa e na sua direção ao mesmo tempo. Eu estou de frente com o ventilador, faz isso em todas as outras, tá? Ó, são várias travinhas. Faz em todas. Retira. Grade. Água e detergente, tá? Água e detergente. Não põe no sol para secar não, não. Passa um paninho para secar. Agora a grade. A grade que a gente acaba esquecendo, né? Então vamos ver. Como é que a gente vai fazer? A grade não, a hélice. A hélice. A hélice a gente acaba esquecendo. A hélice você não pode pegar nas pás, não. Você pega nessa parte aqui que é a parte mais forte, a parte mais forte. Ao invés de desparafusar, que seria o esperado, a gente vai parafusar. É o contrário mesmo. É o contrário e é bom que seja o contrário, porque daí mantém essa tampinha aqui mais firme, tá? Então você vai parafusar. É o contrário. Parafusou, tirou. Pode lavar a tampinha também. Essa parte aqui agora, a gente vai pegar, ó, esses dedos aqui atrás. Nessa parte aqui, só que na parte de trás, tá? E daí apoiando aqui, fazendo esse movimento, ó. Pronto, fez esse movimento. Puxa. Puxa. Pode lavar com água e detergente a hélice também, tá? Agora, agora essa grade aqui, a gente pode tirar ela também, tá? Para tirar. Como é que a gente vai fazer? Ela tem duas travinhas aqui embaixo e duas aqui em cima, tá? Então vamos ver. Você só apertar a travinha não vai adiantar, tá? Ficar só apertando a travinha assim não adianta, ela não vai sair. Então você tem que pôr a mão aqui por trás, ó. Você põe a mão aqui por trás e vai... Você começa a apertar e começa ao mesmo tempo a empurrar um pouquinho para frente, tá? Ó, você aperta. Ó, vai empurrando um pouquinho para frente. Ó, vai empurrando. Vai empurrando, ó. Começou a sair. Ó, saiu. Legal. Agora eu vou fazer o mesmo aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou colocar a mão aqui por baixo. Empurrar para frente também, enquanto eu aperto as travinhas, tá? Vou empurrando para frente também, ó. Empurrando para frente. Pronto, saiu. Então pronto. Então, essa grade aqui pode lavar com água e detergente também, tá? Sem pôr no sol também não. Então, seca. Tudo isso com ele desligado da tomada, né? Aqui você passa um pano levemente umedecido. Só levemente umedecido, tá? Levemente umedecido em tudo. Quando chega no botão, eu não gosto de passar o pano levemente umedecido. Então, aqui em volta eu passo o pano seco mesmo, que já é o suficiente para limpar. E no resto, um pano levemente umedecido. Não! O motor você não mexe. Até porque ele não suja tão rápido assim, tá? Se você mexer no motor, tirar a capinha para limpar, geralmente você vai perder a garantia. Então, não faça isso. Só limpa com um paninho levemente umedecido. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Desmontar e Montar Ventilador. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!